Por 16 votos favoráveis e 4 contrários, os deputados estaduais aprovaram em primeiro turno na noite de ontem, 24 de outubro, a proposta de emenda à Constituição nº 10, de 2017, também conhecida como a PEC do Teto dos Gastos. A proposta determina congelamento nos gastos primários dos poderes pelo período de 5 anos. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, disse que a PEC é uma exigência do governo federal para repactuar as dívidas dos estados com a União, o que, segundo ele, assegura pelo menos 1 bilhão e 300 milhões de reais nos cofres do governo de Mato Grosso. Tendo essa negociação com a União, deixando de pagar lá, é recurso que vai ficar no caixa e a prioridade do governo tem sido sempre o salário. E na PEC está garantido o RGA, está garantido as leis de carreira que foram aprovadas, tudo está garantido. Então, o servidor não perde nada, ele ganha mais com essa PEC. Após a aprovação em plenário, a PEC do Teto dos Gastos segue para análise de uma comissão especial, onde novamente será amplamente debatida. Nessa etapa, novas emendas poderão ser apresentadas. Após esse período, a proposta volta ao plenário para aprovação em definitivo. Possivelmente, nas questões do 2º décimo, que nós estamos discutindo nessa comissão, junto com os poderes, deve ter algumas emendas agora nessa comissão. Nós vamos colocar aí um intervalo de 20 dias para dar mais tranquilidade, mas até no máximo, lá para o dia 14, por aí, nós estaríamos votando ela em redação final.